que foi começou a se estudar em 1996, olha como é recente, 1996 começou a estudar quando descobriu-se o genoma humano, em 2003 foi quando descobriu esse estudo do genoma humano então a gente, e o genoma humano é o seguinte, acreditava-se que nós tínhamos muito mais genes do que a gente tem a gente só tem 23 mil genes, muito menos que a proteína, a proteína tem 120 mil proteínas no nosso corpo então por aí você vê que através de outros fatores, que não é o determinismo bioquímico, você pode mudar a sua vida então se você percebeu que você é insegura, você tem que fazer análise, você tem que trabalhar essa insegurança dentro de você você tem que mudar a sua autoestima, autoestima é gostar de você, será que você gosta de você? e através do autoconhecimento, da autoanálise, das mudanças, dos estudos e o legal da epigenética que os cientistas que estão estudando a epigenética, que a biologia não é o determinismo nós somos muito mais do que o que está dentro da gente, a gente pode ser muito mais, é externo a gente o Freud já falava isso, a obra do Freud, várias vezes o Freud falou isso se Freud estivesse vivo hoje, ele estaria falando isso então é, se você tem uma característica insegura, você percebe que é insegura você desconfia muito dos outros, com mecanismos de defesa do Freud você acha que sempre o outro vai fazer aquilo que você não dá conta? vai buscar ajuda, vai fazer terapia, muda a sua história não aceite esse determinismo na sua vida que você é assim, você vai ter que viver assim e vai morrer assim não, você nasceu assim mas isso não quer dizer que você vai viver assim e que você vai morrer assim você pode mudar a sua forma, você pode mudar a sua cognição a epigenética é um saber que hoje, o que está acima da marca do genoma do genoma humano, dos genes, que não está mais cravado no seu DNA mesmo que esteja lá no seu DNA, que você vai ter que ter uma pressão alta vai ter que ter um câncer, porque a sua família determinou você pode reverter essa história com uma mudança biopsicossocial então é muito interessante que se você buscar essa ajuda você vai conseguir, faça análise, busque ajuda na análise faça curso, estude muito, muda a sua alimentação reverta, para de comer tanto açúcar você saber que o açúcar faz muito mais mal do que a gordura do animal faça exercício físico e aquelas quatro coisas que eu acho sensacionais mas que vale aqui medite, durma bem, exercício físico e aí você vai ter a capacidade de poder reverter a sua vida faça análise e com quatro fatores da sua vida fazendo exercício físico, meditando dormindo bem você pode mudar a sua vida que tal você mudar a sua vida? você já parou para pensar que está muito nas suas mãos a mudança da sua vida? não fica acreditando também muito no sobrenatural porque eu creio, sabe o que? Deus abre as portas mas quem vai caminhar nessa porta que Deus abriu é você e todos os dias o sol nasce para todo mundo e porque que algumas pessoas conseguem ter sucesso, outras não porque que algumas pessoas são resilientes a mola delas, elas esticam muito elas vivem muitas frustrações e volta para o valor original e porque que várias pessoas a mola quando é esticada aquela mola quando é esticada ela não volta porque que algumas pessoas têm resiliência, outras não muito mais do fator externo às pessoas do que do fator interno então através da meditação através do bom sono através do exercício físico através da alimentação você pode mudar a sua vida recapitulando você tem que dormir bem porque quem não dorme não retém memórias você tem que meditar na sua vida você tem que ter um momento de meditação você tem que ter exercícios físicos na sua vida e alimentação para a dica de hoje é elimina o açúcar da sua vida o açúcar ele inflama as suas células por dentro muito mais perigoso do que a gordura que é tão combatido você já parou para pensar que o açúcar refinado é tão perigoso que destrói você? então usa o açúcar natural das frutas que é natural então essa é a minha dica seja uma pessoa segura busque ajuda batalhe por isso e muda a sua vida porque você mudando a sua vida tudo vai mudar ao seu redor essa é a dica fiquem com Deus tchau e beijos